Fala galera, firmeza, tudo bom? Lama aqui pra mais um vídeo pra vocês de Minecraft Craftland, galera, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Hoje eu estou aqui com um novo episódio Dessa série que saiu Acho que foi ontem de ontem, não sei Eu vou tentar começar a postar vídeo, galera Um dia sim, um dia não, né galera E é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Porque eu estou postando em vez de Techcraft, mano Porque eu não estou com muita vontade De usar o Usar, não, jogar o Techcraft Galera, é porque tipo Eu estou meio que Com preguiça de jogar o Techcraft E refugiado Galera, eu estou tentando dar um tempo Porque, pô, foi muita Sacanagem o que aconteceu Porque pode-se dizer que vai ser um novo começo Só que com alguns itens que a gente já tem Feito, né, no refúgio Mas é o seguinte, eu estou gravando aqui Esse episódio novo aqui E eu quero falar aqui umas coisas com vocês Bom, primeiro eu tinha feito essa Plantação aqui em off, né E bom, eu tive que colocar duas portas Porque eu tinha um otário aqui que estava vindo roubando A minha plantação com abuso de bugs, né Eu não vou explicar como funciona o bug, porque eu também Porque tem gente, mano, que vem lá Você é aonde, quando eu falar de bug Aparece, brota do chão É uma merda E começa a fazer várias merdas No servidor, então eu não vou nem mostrar Esse bug aqui pra vocês, beleza, galera? Bom, galera, eu quero começar a mexer com dinheiro com vocês Porque aqui tem o barra grupo E o barra grupo pra gente poder utilizar ele A gente acaba precisando de 5 mil coins, galera E por que eu quero usar ele? Bom, porque na real É o seguinte, é o seguinte Bom, ultimamente eu estou tentando fazer quest Essas paradas E quando isso acontece Pra gente matar algum mob A gente acaba de vez em quando se batendo E acaba tirando muito dano, tá ligado? E isso acaba meio que sendo ruim Opa, galera, tá tendo o boss Então eu vou fazer o seguinte O boss ele spawnou Da onde? No ARP Games E eu quero mostrar pra vocês Como que ele é, né A gente só tem que procurar ele lá Deixa eu vir aqui Eu só tenho que achar Cadê também Minhas pedras, né? Minhas pedras Você tá de brincadeira que eu não tenho pedra Você tá de zoeira que eu não tenho pedra Você tá de zoeira E galera, então vamos catar pedra, meus amigos Porque isso aqui é o que a gente faz Espadinha craftada O ARP Games Bora lá, né, galera? Bom, vamos lá pro ARP Games Opa, eu esqueci de deixar minha picareta de ferro Beleza, deixei minha picareta de ferro O ARP Games Eu acho que eu fui pro ARP errado, né? E a gente vai pra lá E a gente mata o boss na porrada, né, velho? O que a gente vai fazer? A gente vai meio que usufruir Calma aí Calma aí, velho Nossa, mano Que raiva que eu tenho Do servidor, mano Nossa, velho Eu tenho uma raiva disso, galera Vocês viram? Não carregou o chunk pra mim Não carregou Simplesmente isso que aconteceu Que raiva Bom, vamos de novo, né, galera? Espero que dessa vez carregue o chunk, né, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente só sai correndo Ah, tá esse É, galera Esse aí é o boss, né? É o porco, mano É o porco A gente não pode ficar muito perto dele, não Nossa Olha a velocidade dessa merda Eu acho que eu tô pagado, mano Não é possível Nossa, o porco que é rápido assim mesmo Então eu vou tentar fazer o seguinte Vem pra cá, porco Nossa, beleza, beleza, beleza Nossa, não tem nem como bater nessa merda, mano Tem nem como Bom, galera Eu não vou voltar pro ARP Games, não, velho Porque senão vai acabar depois dando merda Sem contar que o bicho que eu fui lá ver Ele desespawnou Tipo, sumiu do nada, tá ligado? E eu acabei morrendo Porque, tipo, pô O bicho desespawnou Então, geral, voltou a se matar, né? É isso que acontece E, bom, galera Agora a gente tem que fazer dinheiro, né? Se eu não me engano Eu disse um pouco sobre isso Mas pra gente poder fazer dinheiro A gente precisa o quê? A gente precisa achar uma loja Que vende poção Que compra poção, galera Não vende, compra Porque se tiver uma loja que compra poção A gente pode dedicar todo o dinheiro Que eu tenho aqui Que deixa eu ver aqui É 1.988 A poções, né? Eu não sei A poções, no caso Tipo, a gente vai ter que comprar Vara de Blaze Essas paradas todas, né, velho? Então eu vou procurar aqui uma loja É o seguinte, galera Aproveitando aqui Que essa loja tá barata Vamos comprar, no caso Fungos do Nether dela Aqui, no caso A gente compra por 80, né? Vamos comprar um pack De fungos do Nether mesmo E um pack aqui De areia de almas E depois só vai faltar Sério que acabou O stock desse shopping? Não é possível Que acabou o stock desse shopping Ah, tá Compramos aqui 8, galera Deu pra comprar Vamos comprar 16 Não, vou comprar 32 logo Tá, tá 24, tá bom, então Bom, galera É o seguinte É que eu voltei, né? E bom, eu já comprei tudo A maioria das paradas E bom O pedregulho da textura Acabou bugando, né? No Minecraft E acabou virando Várias bússolas Como eu disse, galera Eu já comprei aqui As paradas, né? E agora O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer Uma plantação de fungos no Nether Por isso que eu acabei Aqui pegando madeira Mas é o seguinte Antes eu queria explicar Pra vocês Como funciona um pouco, né? A forma de dinheiro Que circula aqui no servidor Porque dinheiro Não pode ficar parado Mas o dinheiro Circula da seguinte forma Bom, os VIPs Criam as lojas dele No caso Só VIP pode criar loja E eles compram E vendem as coisas Porque é o seguinte Porque você Que é player normal Você vai Meio que servir De estoque Pra ele Porque é você Que vai estocar os itens No caso Você vai vender Por 150 coins As pessoas Que irão na loja dele Que é conhecida Vão comprar Por 250 Então no caso Ele vai vender O material que ele comprou De você Por muito mais Do que você Vendeu pra ele É basicamente assim Que funciona As lojas VIPs No caso Você serve Meio que de estoque Para os VIPs E é o que nós vai fazer Nós vai fazer poção Mas o Yanaman Eu posso no caso Vender diretamente Pra pessoa É o seguinte galera Você pode até vender Diretamente Pra pessoa Só que Não sei se vale Muito a pena Porque tipo Pô Tu tem que conversar Com os negros Tá ligado E quando ele tiver Pedindo poção Você vai ter que fazer Na hora Assim Tá ligado Para o que tu tá fazendo Pô Fazer poção agora Ou então Tu já deixa reservadas As poções Né Em vez de ficar Vendendo separado No caso Você faz dois baús ali Com várias porções Reservadas E depois que ele pedir É só passar pra ele Né Mas é basicamente isso galera As duas formas De ganhar dinheiro As vezes pode até ser boa É boa se você vender Pra várias pessoas Ao mesmo tempo No caso Várias pessoas Conversar com você E no caso Saber que você é um bom Vendedor de poção Tá ligado Basicamente isso E agora Peguem a timelapse Porque agora A gente vai começar A construir nossa plantação De fogo de nether E eu não vou fazer algo Bonito Porque eu tô com certeza De fogo de nether E eu não vou fazer algo De fogo de nether Bom galera Pra gente fazer a poção A gente vai precisar Desse pedregulho Aqui né Tipo assim Se eu não me engano A gente tem Pedregulho Aqui embaixo E em cima É a vara incandescente E a gente faz O nosso suporte Galera De poções Onde que a gente Pode colocar ele Se eu não me engano Ele é um bloco Privado Então eu posso Colocar ele aqui Deixa eu ver Se for Esse aqui Não É esse aqui rapaz É Ele é um bloco Particular Então a gente Pode deixar ele aqui A gente também Vai precisar de vidro Né Bom então Vamos catar aqui Areia Supondo Não Eu acho que eu já tenho areia aqui Já tenho areia Então a gente coloca aqui Pra assar Aqui embaixo Né Velho Opa Dropei meus carvões Sem querer Bom galera Essas poções aqui Eu vou usar velho Porque ainda não tem Nenhuma loja pra vender E sem contar Que galera Na real É o seguinte Meus amigos Caraca cachorro Cala a boca Véi Bom galera Como eu ia dizendo Sem contar Que a gente precisa De glowstone Pra gente poder vender Que no caso É um amplificador Sei lá Chame do jeito Que vocês quiser O que importa É que a poção Fica muito melhor Quando a gente usa Glowstone Ah e as pessoas Só compram também Quando tá com glowstone A poção pura mesmo No caso normal Que deixa eu mostrar aqui Como eu mostrei aqui Coloquei fungo do Nether A espera o açúcar Coisar pra fazer Poção de velocidade Quase ninguém compra ela Porque ela é a mais básica Né O que as pessoas compram É sempre a de nível 2 No caso como eu falei Usa a glowstone Pra amplificar a poção Sei lá Chame do jeito Que vocês quiser No caso Melhorar a poção Né E bom Aqui a gente conseguiu Aqui as nossas poções De agilidade nível 1 Essas poções aqui Galera Eu vou deixar aqui guardado Mas eu vou usar Uma aqui com vocês Na pera Deixa eu guardar aqui E eu vou usar aqui Uma aqui com vocês Tá Como vocês podem ver Eu fico muito mais rápido Mano Olha a minha velocidade Só de ser nível 1 Eu tô andando como se eu estivesse correndo Peraí Eu tô correndo Tá Eu tô andando como se eu estivesse correndo Mas Melhora um pouco as vezes Isso daí Né Eu vou guardar aqui Eu vou ter que fazer um baú Um baú não Vários baú né Só de poção Normalmente eu costumo fazer 10 18 18 baús não Né 18 baús é exagero Mas eu coloco os baús Com poção de cada tipo No caso Escura Velocidade Essas paradas aí Mas isso galera Fica por aqui Né meus amigos Depois eu arrumo isso aqui em off Agora a gente já conseguiu No caso Uma forma de gerar dinheiro Eu vou caçar uma loja galera Pra mim ficar gerando dinheiro Em offline Ou então eu vou conversar Com alguém Alguém que queira comprar Diretamente as poções De mim né E é isso galera Valeu Falou e fui Tenham um bom dia Bye bye Me esperem no próximo vídeo De Craftlandia No próximo vídeo Talvez agora No próximo vídeo No caso de Próximo vídeo padrão Talvez vai ser TechCraft Não sei Vai depender da minha vontade É isso Valeu Falou E fui Bye bye Tenham um bom dia